E aí o o o o Opa. Ele vai vir com um sapato. Conheça o sapato. Opa. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. O que é que está aqui? Não, não. Se você comprar essas pratas? Não. Você está a comprar esse prato, menina? Você está a comprar esse prato? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Diga o nome para trás Só que você não está atrás Você viu aqui Só que você não está atrás Só que você não está atrás Só que eu estou atrás Sim Mas você está a comprar esse prato? O cara está ali na boate Olha aí. É, é... Espera aí. Beleza! Pelo amor de Deus... O paicinho está ali brincando ali com aquelas putas. Porra, quando entra que a arma sai, mano? Porra, quando entra que a arma sai, pode mostrar a sua vida. Porra, quando entra que a arma sai, pode mostrar a sua vida. Porra, quando entra que a arma sai, pode mostrar a sua vida. Porra, sai do trás da cortina, mano! Pega dentro de casa, mano! Você está sentindo? Cadê o maluco? Ele era para estar aqui, mano. Cadê? 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 Que barulho foi That? Ele está aqui, mano. Cadê? Estou ouvindo o barulho da mulher. Ooooooooh. 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 Você está aqui dentro? Ooooooooh. É ali? Que merda de lugar é esse, mano? Merda É um espelho Tô metendo bala no espelho, caraca Nosso garoto está fora Você é um espelho É um espelho Merda 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 Muita Pegue a cobre Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, o moleque não estava aqui dentro, mano? Man up Man up Eu vou te abençoar Você está terminado Você está me abençoado Você está me abençoado Eu vou te abençoar 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 ele está escondido aqui ele viu, passou pelas costas aqui vou ficar quieta quando eles passarem eles vão passar, ele vai ficar de costas para mim o policial presta atenção agora calma seus otários eles passam direto, sou muito burro tá voltando o mais dois o 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